A TV Câmara informa aos telespectadores que, neste instante, passa a transmitir do plenário da Câmara Municipal de Maceió. Com a graça de Deus, declara aberta a sessão solene em homenagem aos 104 anos do Centro Esportivo Alagoano. Fundado em 7 de setembro de 1913, o CSE é o único time de Alagoas a conquistar um título nacional, a Série C deste ano, como também o maior vencedor do Campeonato Alagoano, com 37 títulos conquistados. A indicação da presente sessão foi feita através de requerimento deste vereador e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo Municipal. Lembrando que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelo canal da Câmara no YouTube, pela página da Câmara no Facebook e pelos principais sites da capital. Neste momento, passamos a compor a mesa de honra. Convido para compor a mesa de honra o presidente executivo do CSA, empresário Rafael Tenório. Convido para compor a mesa de honra o presidente do Conselho Deliberativo do CSA, Raimundo Tavares. Convido para fazer parte da mesa o vice-presidente do CSA, doutor Omar Coelho. Convido para compor a mesa o desembargador Estácio Gama, representando o Tribunal de Justiça. Convido para compor a mesa de honra o presidente do CSA, Raimundo Tavares. Associação dos Cronistas Esportivos de Alagoas, Jorge Moraes. Convido para compor a mesa o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. Convido para compor a mesa o empresário e conselheiro. Convido para compor a mesa o presidente do CSA, João Feijó. representando todos os ex-atletas do CSA, convido para compor a mesa Givaldo Santos Vasconcelos, o nosso querido Jacozinho. Aplausos. 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 do Hino Nacional. O Hino Nacional 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 O Hino Nacional